BATALHA DE EDIÇÕES Então a gente vai olhar pra tudo na ordem Começando Com Edição especial Sandy Junior ao vivo no Maracanã Que Yasmin teve o CD E escreveu a caneta Bem marcada com força Eu consegui tirar toda a tinta Só que a marca ficou Mais CD internacional extras As faixas inéditas da carreira internacional Edição especial Luva CD com luva Estamos o que aqui em 2004? Não 2002 Ou 3 Identidade de 2003 2002 2002 É, foi o fim do ano de 2002 Eu adoro que aqui super dá pra ver a arte Da estampa Um Maracanã e Uma mala Será até hoje eu entendo esse desenho 14 sucessos gravados Da primeira vez Não dá pra não pensar Nada é por acaso Super herói Deixa eu tentar Quando você passa Uninvited Como é grande meu amor por você Em rosca A lenda Was not enough Love never fails Amor faz A gente tá certo E cai a chuva E eu adoro o fato Que eles fizeram Um CD ao vivo Inédito Né Em comparação Porque é o terceiro ao vivo deles Eles já tinham Era uma vez Eles já tinham As quatro sucessões ao vivo Então pra não ficar repetitivo Pra galera não ficar comprando a mesma coisa Eles tiraram do show Todas as músicas anteriores A 2001 E deixaram somente as músicas Do 2001 Do Internacional E os covers que eles fizeram O CD ficou 14 faixas O que pra um álbum ao vivo da época É uma adoração muito satisfatória Eu sei que hoje A gente não aceita só 14 faixas A gente quer o áudio todo Só que pra época Pra um álbum ao vivo É bem isso que a gente tinha mesmo E as versões inéditas Em francês, inglês e espanhol Until I see you again Wanna be where you are The moon and the deep sea La mousse a remade I will lift you up Convença o coração Estão dentro de ti Muito cerca de ti Nossa É pire de mão La leyenda El amorador falhará E os remixes de Words are not enough E Love never fails E quando encher a luva Dois CD Aqui ao vivo No Maracanã Eu entendo o nome deles Não está centralizado Porque o título ocupa tudo Ao vivo Sandi e Julio no Maracanã Só por isso que eu perdoo Só eu perdava não A lombada da luva É de fundo roxo A do CD de fundo branco E quem a gente tem Essa foto borrada Conceito né E que o conteúdo Mega apertado Eu preferi isso aqui O problema é que dá pra ler O problema é que tem a luva né Sandi e Julio Ela viveu no Maracanã CD 1 2002 Sandi e Julio Internacional extras Uma mala Uma caixa Sei lá Até hoje eu entendo isso Mas ele está escrito Sandi e Julio em cima E na frente Tá vendo CD 2 Um dia eu vou achar Aquela versão de jipack Caramba Caralho Encarte livreto Letras Fotos do Júlio do show Letras Fotos da santa do show Uma Duas Três Letras Fotos dos dois 16 páginas Do encarte Aqui já tivemos Metade do encarte Maracanã Maracanã aqui De fundo amarelo De fundo rosa De fundo azul Fotos da dupla Fotos do Júlio no show Mais um internacional Entre essa caixa Internacional extras Fotos da santa do júnior No júnior Fotos da santa do show Perdão Só que todos Júnior estão borrados A santa do santa Não pode estar borrada A caixinha em rosa Várias fotos do show E a caixinha amarela Encaixa de 16 páginas No mesmo papel grosso Do 2001 Aí temos a versão Do Box Nossa história Um AJ1000 Eu adoro essa foto da capa Borrada Cortada Não vejo nada de errado No No relançamento Inclusive até bem definido aqui Muda de tom, né? Deixou de ser rosa Passou a ser lilás Atrás a gente tinha um azul claro Aqui a gente tem um azul muito mais bem definido Inclusive com o logo deles Muito melhor de ser lido Aqui o mesmo SJ O original ganha pela luva? Claro Com certeza Com certeza Mas eu gostei mais das estampas do CD Do box Aqui a gente deixa de ter o papel Grosso cartão No estilo 2001 Papel comum de encarte Bem fininho Eu não acho tão bem impressa Achei Pouca saturação Pouca Baixo contraste Uma coisa que o povo mais lego fala Não tá vivo, né? E A relíquia que eu sei que não é fácil de achar Eu apanhei pra achar Sandy e Junior ao vivo do Maracanã Somente ao vivo do Maracanã Nada de mais internacional extra Aí a foto É um pouco maior E a fonte também é bem maior Pra ficar bonitinha até o tempo Ganhou um AB3000 Porque Isso aqui é 2002 Engraçado por AB Entende-se que saiu isso aqui Depois de 2003, né? Onde já tinha Quando a gente já tinha cheiragens Mas é que a tonalidade é bem parecida Bem próxima E não tem a parte, obviamente Onde tá escrito CD1 Tiveram cuidado de tirar Poderia não ter deixado, né? Tá falando do Universal Afinal de contas E aí o encarte volta a ser o encarte Típico de Sandy e Junior ao vivo Fotos do show aqui E quatro páginas desse aqui Aqui até tem um desenho da caixinha Do Internacional Extras Mas Com o desenho do Sol do Maracanã Nas três páginas Que o encarte original utiliza E é só isso Não dá nem pra reclamar Porque a gente já teve outros A gente já teve vários CDs deles assim Não era uma vez no vivo O encarte é exatamente isso aqui Cara, batalhar isso aqui É difícil, viu? Cara, óbvio que pra ganhar Ganha a versão dupla com luva Toda fodona Só que eu acho mais barato O fato de eu ter finalmente conseguido achar A versão somente do show Tem o DVD Então realmente só falta a versão Daquele digipack lindo Que eu não vou pagar caro Mas nem fudendo Um dia, quem sabe, eu acho Se não, paciência Tô mega feliz com o que eu tenho Galera Amanhã a gente confere a identidade Tchau 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 Tchau